Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Filosofia, Espiritualidade, Religião, Teologia, Eubiose, Teosofia, Gnosticismo, Esoterismo e Ecumenismo, entre outros temas associados e relacionados. Nesta sessão em particular estaremos apresentando a coleção, aqui está a coleção intitulada Kitsur Shulchan Arur, uma obra da tradição hebraica, da tradição judaica, do judaísmo, elaborada no século XVI da Era Comum, pelo eminente, pelo ilustre e nobre, de abençoadíssima memória, um grande rabino da tradição sefarada, vinculado às linhagens sefaradim do judaísmo. Aqui está Kitsur Shulchan Arur. Kitsur em hebraico pode ser entendido como um sumário, como um compêndio, como uma compilação, e Shulchan Arur pode ser traduzido diretamente como uma mesa posta, uma mesa que está exibida, uma mesa que está pronta e posta para pessoas sentarem em torno dessa referida mesa e estudarem ou se alimentarem do conhecimento da Torá, do Tanar, da Torá, dos Nebi'im, profetas e dos Ketubim escritos, bem como dos textos do Talmud. Pois o Kitsur Shulchan Arur dedica-se a fazer uma espécie de resumo, de sumário, sobre leis e códigos baseados no Talmud, na Mishnah e no texto da Torá. Aqui está Kitsur Shulchan Arur, de autoria, aqui organizado, revisado pelo eminente rabino Avrohom Davis. Aqui está esta coleção, em três volumes, volume 1, volume 2, volume 3, tomo 1, tomo 2, tomo 3, aqui está. Nós temos, então, esta coleção é editada pela prestigiada editora Mitsuda Publications, localizada no estado de New Jersey, nos Estados Unidos, da América, aqui está, volume 1, volume 1, Kitsur Shulchan Arur, uma nova tradução com comentários, certo? Com comentários, acompanhada de comentários, aqui o rabino Avrohom Davis faz, anexa os importantes comentários. O Kitsur Shulchan Arur, de autoria do rabino Sefaradi, Yosef Karo, e uma espécie de compilação, de resumo, publicada em 1567, na Era Comum, sobre tópicos associados à Halaká. A Halaká é conhecida como a lei da tradição judaica, e com comentários acerca do Mishiné Torá. Mishiné Torá é um texto que, inclusive, nós apresentamos aqui no nosso canal, está apresentado um importante texto que também reúne informações importantes provenientes do Talmud, da Halaká, da Mishiná, que fora escrito pelo rabino Moshe Ben Maimon, no século XII da Era Comum, da Era Cristã. Então, o Shulchan Arur, o Kitsur Shulchan Arur, de autoria de Yosef Karo, e datado aqui de 1567, é dividido em quatro partes, aqui está em três volumes, as quatro partes dedicadas a tratar sobre leis, sobre orações, rezas na sinagoga, no shabat e nos feriados. Uma outra sessão dedicada a tratar sobre as leis de Shekitar, as leis de Kashrut, sobre a dieta alimentar e conversão ao judaísmo. Uma outra parte do Kitsur Shulchan Arur é dedicada, focada em analisar as leis sobre casamento, sobre divórcios e assuntos associados e relacionados. E, por fim, a quarta parte está associada às leis sobre finanças, responsabilidade financeira, danos pessoais e financeiros, e as regras do Beit Din, bem como as leis sobre as testemunhas em julgamentos. Beit Din é a casa do julgamento, uma espécie de tribunal rabínico que funcionou durante muito tempo na terra de Israel. Aqui está. Este é o Kitsur Shulchan Arur, volume 1. Volume 2, aqui está. E o volume 3. Então, Kitsur Shulchan Arur, volume 1, 2 e 3. Tomo número 1, tomo número 2, tomo número 3. Podemos organizar nesta caixinha aqui. Kitsur Shulchan Arur Rabino Avrohom Davis, Metsuda Publications, New Jersey, Estados Unidos da América, Rabino Avrohom Davis. Esta coleção é editada em 2006, nos Estados Unidos da América, pela editora Metsuda Publications. Aqui está. Uma excelente coleção para estudos, bem como para a organização e acompanhamento do Código de Leis Judaicos, tanto para o ambiente comunitário da sinagoga, da esnoga, bem como para o ambiente familiar. Muito bem. Agradecemos a atenção de todos vós. Em breve estaremos apresentando outros importantes conteúdos. Agradecemos a todos vós, muito obrigado.